Belão cabelão, Belão cabelão, Belão cabelão Gostaram a Camila pra fazer a manutenção dos dreads lá que hoje tem balão, tá ligado, né? Aê, a Naviá falou que meu cabelo tá aparecendo aquele chocolate lá das antigas lá, aquele Belão cabelão lá, tá ligado? Afora da Naviá! Me chama de Belão cabelão que eu vou me lançar o xereco Me chama de Belão cabelão que eu vou me lançar o xereco Bande do dread, hein? Me chama de Belão Essa é só pros neguinhos que tem dread, tá bom, pô? Bande do dread, vai! Bande do dread Belão cabelão, que ela sabe que nós é profissional no Ford Bande Bande do dread, Belão cabelão, Bande do dread, vai! Porque ela sabe, caralho, ó, nós é afrodescendente, não precisa esconder Nós é afrodescendente, não precisa esconder Pensa o tamanho do bagulho, penetrando em você Pensa o tamanho do bagulho, penetrando em você Pensa o tamanho do bagulho, penetrando em você Só por ponte do neguinho, tá ligado? Nós não é racista não, o branco também nós gosta Ó a minha cor, tá vendo meu braço aqui, ó? Ó a minha cor Ó a minha cor Nós representa no amor Ó a minha cor, sou pretinho, pô Ó a minha cor, bolhos preto, hein? Ó a minha cor Nós representa no amor Pega no bagulhão, preto igual cacetete 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 Ai